Música Fala galera, beleza? Aqui é o Gag Fala galera, beleza? Aqui é o Eric Fala aí galera, aqui é o Lupe E hoje galera, a gente tá aqui pra trazer, mano, pra vocês The Flour is the Life The Flour is the Life E seguinte, ó, vai aparecer na tela O chão é a lava, em inglês, tá? Eu não sei falar inglês, então vai aparecer isso E daí a gente não pode ir lá no chão A gente tem que subir aonde tiver lá E quem ficar por último ganha, pode crer? Beleza, bora, Lupão Então só vamos, ó, vamos impar o primeiro Calma aí, você que imagina, Lupe Perdeu, acabou? É, mais ou menos isso, ó A gente vai começar a subir, a gente tem que correr Ih, já era, já tá subindo E tem que fazer o parkourzão Aí trol, né, véi? Aí trol, né, véi? Aí eu já trobei, né? Aí eu já morri, né? Ah, o braço é o mais ruim, né, mano? Mano, ele sabe automaticamente Nossa, quase que bom, velho Ai, que derruba, isso que é ruim, mano Eu vou ser o campeão desse negócio, véi Os caras já sabem, véi Nossa, o Gai quase me derrubou Tchau, galera, tô vivo Que isso? Não dá pra ficar no meu bloco? Não Vamos, bora É que dá 1.12, tipo, empurra, tá ligado? Quem chegar lá primeiro ganha, hein, mano? Ah, então vamos, né, véi Ó, o Broz, ó, o Broz, mano Ó, o Broz Não, Gagi Você pulou tudo, que tem coisa, velho Nossa, quase Nossa Então bora, né, mano? Que isso? Me derrubaram Que que é isso, o Loco vai ganhar Não vai nada Morreu todo mundo? Morreu, morreu, já ganhei, já Ganhou nada Não, o Broz, não ganhou não, velho Não faz isso Ô, ô, o Loco O cara tá vindo tudo, galera Olha isso Nossa, mano Eu sou eliminado, mano Por que que eu não consigo renascer, gente? Né? Nossa Nossa, quase morri Ganhei, 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 ganhei Caraca, moleque Pera, deixa eu parar de pegar fogo Beleza, de boa Tamo esperando Sim, véi Só pulando Beleza, galera Eu fui o campeão aqui da primeira E agora Vamos pro segundo Desafio Ô, essa aí foi de teste, hein Eu acho que tinha que Esse é o segundo Esse aqui, pronto, ó Chegamos no segundo, velho Porrada agora Apareceu um negócio É porrada É PVP, véi É PVP, mano É PVP, mano Pode se bater, mano Ó, tem que subir aqui Tem que subir Não, não Sai daqui, sai daqui Sai daqui Não Não Ah, pô Ah, como assim? Quem ganhou, velho? Não, não valeu Volta Dá TP aí O que aconteceu, velho? 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 O Gag, você tá trolando, mano O Gag, né? Não podia se bater O Eric falou que era PVP, velho Olha aqui Tá, que aconteceu Vem Vem Esses bichos, esses bichos, esses bichos, velho Eu não consegui nascer, mano Não Nossa, Gag Aí, eu nasci Baby Aê Tira esses bichos Mano, tem que proteger dos bichos Cadê o bros, mano? Tá aí, tá aí Aqui Aqui Meu Deus Ganhei Ganhei Ganhei, velho Ganhei, velho Ganhou, velho Ganhou, velho Ganhei Eu caí Eu caí no Acho que não era lava, velho Só aqui ainda, mano Não Tá, velho Eu buguei agora, mano Vem Vem Morreu Não, não Nossa, o Gag bateu, velho Tão batendo os dois bichos, velho Nossa, qual fita, tio Eu ganhei os bichos, mano Eu não consigo renascer Ai, bichos Que essa bichos Vai tá VP um no outro, mano Nem pode É, não pode VP mais Chega, mano Não, se você cair, agora morre 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 Quem foi o último a morrer? Eu Ganhei O Gag foi campeão Calma, mas como que eu ganho a pontuação? Eu também quero a minha pontuação, velho Fiquei até encerrar aí Meu Deus, mano Então eu ganhei Um a um pra mim pro loop, velho Beleza Tá, tá um a um Agora que Se eu ou o Gag ganhar esse aqui, já acabou, mano Beleza É verdade, mano Vai, vai, vai Vamos lá, esse é tenso, hein Esse é, mano Na moral, vai ter que ir um de cada vez Mano, esse aqui tem coisa Ele tem contato, velho 1.2 tem contato Bater, a gente cai e morre, já era Vai, bros Pô Calma aí Pagada Nossa, mano Eu não consigo passar nessa escada, velho Passa aí Cagada Passa aí de primeiro Ai, já caí, já Sobe aí, isso Vai, Gag, vai, 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 vai Vai, bros Vai, bros Vai, bros Nossa Não sei onde que é Caralho, velho Caralho 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 Você caneou, morreu, morreu Gag, você caneou muito, vai, Gag Não, eu não morri, eu não morri Aqui, bros, vem, bros, calma, espera aí, espera aí, bros Nossa, eu acredito, mano, caí Caraca Ai, meu, ai, caralho 3 segundos Tá roubado Fica aqui Eu tô aqui, amantes Eu tô seguindo, vai, bros Aê, bros Você ferrou, né? Aí ferra, né? Aí ferra Meu Deus Sobe 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 Não Não Nossa, Gag Gag é muito filantra, barça Gag é muito sacana, mano Na moral, vai, mano Vai, vai, Lupe Vai, Lupe Ah, mano, eu como O Lupe é ruim, deixa ele na frente, que eu já passo, eu já vou embora, mano Sai fora, rapaz Sobe, sobe, vai, 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 vai rápido Deixa ele subir Fica aqui, sim, mano O Gag vai É Gag Sapa Mano, o Gag é muito sacana, velho Ah, eu morri também Eu também, velho Deixa o Lupe, deixa o Lupe Eu fiquei vivo, eu Junto é uma coisa que fala, pula comigo, velho Calma, calma, calma Meu Deus, loopcog é dificuldade de fazer um parkour, mano Calma, consegui Beleza, consegui, mano Já cheguei aqui, vai, bros Opa, ah, mano É mó fácil esse, mano O que você falou? Vai, vai, bros Mano, como eu tô vindo aqui, morro Não, nossa, mandei muito mal agora, parça Agora já era, hein Ah é? Se morrer agora Não, não, agora que tá no chão ali, né, mano Entendi Alguém tem que terminar aqui, mano Mano, dá a TP, tá ligado, essa parada é muito louca, mano Mano, dá a TP na gente aí, sair daí, pelo menos um pouco, velho Não, 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 que dá a TP na gente, velho Não me atrapalha não, velho A TP não ganhou Mano, dá a TP aqui, velho Mano, dá a TP aqui, velho Tô aqui esperando vocês, pode vir, luca Valeu, mano, vem bros Vem bros, vem bros Espera, espera, espera Ó, luca, eu vou na frente Então vai Não, pode vir Eu vou dar a TP, eu vou dar a TP, mano Vai, senão a gente vai ficar lá o resto do vídeo, parça Vai, 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 vai Uhul Falou, galera Ah, o Lupizão já foi Porra Que fui nada, mano Cês tão vendo coisa, homem Ah, boy Eu não dei TP, não Não, eu dei, eu dei Como que ganha, velho? Como que ganha? Tem que chegar lá no final Apesar de a gente vir aqui, a gente vir de novo Aqui, agora é pro outro lado Beleza, beleza Não tô entendendo, a gente não entende Só bem, só bem Não dá TP, Gag, preciso de pulo mais alto aqui, velho Tá bom, vai, vai, Eric Cê tem que ir lá pra trás, Gag Tem que ir lá pegar o negócio agora Tem que pegar o super pulo Aí cê tralou, velho, aí cê tralou muito hard Não, parça Cadê o super pulo, mano? Lá no buraco, lá Lá atrás, ó, lá dentro da caixa Não! O que aconteceu? Vou dar TP no loop, posso, loop? Pode, pode, vem Buraco, mano Vai, loop Nossa, agora eu tô entendendo Agora eu tô entendendo Ô, bros, a gente vai ter que voltar, mano Ah, entendi Ah, nossa, aí trollou, mano Nossa É, agora que eu entendi Eu vou achar o que... Denis, velho Meu, aí é troca Lupa é uma TP boa, moleque Ah, mas eu não vou na frente Ah, não, mano É sempre nesse bloco Meu Deus, velho Tá muito complicado isso, velho Uh! Bora, loop Eu e Eric vai ganhar, mano Bora, loop Simbora, moleque Simbora Não deixa o loop ganhar, velho Não deixa o loop ganhar Simbora Lupa, eu vou pegar a asinha, moleque Ah, vai lá Uh! Vem, bros É o quê? É o quê? Não, você tá brincando, velho O que houve, mano? Eu vou ganhar! Ganhei! Uuuh! Eu tava dentro da caixa, velho Herói Oh! Agora que ficou empatado, velho Mano, agora tem que fazer empate, parça Vamos nesse de novo? Vamos nesse de novo? Não, não, esse não Ó, desempate no rush, acho, hein? Peraí, mano Não tô conseguindo renascer, velho Aí, renasci Boa, vai Bora, galera Bora Não vale bater, mano Não vale bater Mano, e morreu uma vez, morreu Bora fazer assim? Senão a gente não acaba nunca Sai do mundo, velho Então a gente uma vez, morreu, já era Mas, ó, nos bichinhos Ó, eu fico batendo nos bichinhos aqui, mano Ixi, aí, ó Alguém tem que ficar batendo nos bichinhos, mano Meu Deus Ah! Daí, ó Nossa, mano Nossa, mano Cara, achei uma estratégia muito boa pra ficar, Varsa Fica aqui, loop Onde, onde? Fica no cantinho 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 Eles vão bater e já era, mano Nossa, eu tô por cima do negócio, velho Tá lutando esse negócio, mano Aqui, ó O Brocha, foi? Gage também Gage ganhou Nossa, tá eu e o Eric Quem quer arranjar a lefa, mano Ai, ai Não, fui Mano, esse que é o velho Caraca, o Eric Que bom, velho Caraca, o Eric Que bom, velho Caraca, velho Caraca, velho O Eric conseguiu ganhar Mas então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu like, seu favorito Pra ficar bem bonito Que eu quero pra ficar bem legal Escrevo o canal de todo mundo Tá na descrição desse vídeo E é isso, dêem seus tchau Falou Falou, galera Deixa o like no vídeo E aí, ó isso Isso aí Se inscreve no canal se não é inscrito O vídeo todos os dias E um beijão Fui! Falou! Falou!